Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje eu vou falar o que eu gostei e não gostei do S20 FE, versão Snapdragon. Vamos falar disso logo após a vinheta. A ideia desse vídeo é levantar alguns pontos do smartphone e falar os pontos positivos e negativos. Começando pelo processador. Nós temos nesse aparelho aqui o processador Snapdragon 865. Um processador top de linha. Como eu disse para vocês já algumas outras vezes aqui no canal, eu utilizei esse smartphone para até mesmo editar vídeos aqui do canal antes de eu ter o meu MacBook. Então é um smartphone que não deixou a desejar nessa parte de desempenho. Fotos, ok. Nessa parte de fotos, de renderização de fotos, renderização de vídeo. Na parte de jogos também, um smartphone top e não deixou nada a desejar. Ponto positivo para o processador. Processador muito bom, fluidez do sistema, muito tranquilo de usar. Nós temos aqui o sistema operacional. Aqui nós estamos falando já do Android 11, vai atualizar para o Android 12. E a One UI que veio de fábrica 2.5, mas nós já vamos atualizar ela para 4.0. Assim que atualizar, eu vou trazer aqui um vídeo para o canal. A interface da Samsung, super da hora de usar, super boa. Então ponto positivo também para a interface e para o sistema operacional. Memória RAM. Nós temos aqui nesse aparelho duas opções. Nós temos a versão de 6 GB de memória RAM e de 8 GB de memória RAM. A versão que a gente testou é a de 8 GB. Não tenho o que reclamar. Rodo muitos aplicativos em segundo plano, bem tranquilo de utilizar. Ponto positivo também. Eu vi algumas outras pessoas que compraram a versão de 6 GB que está muito barato. Às vezes a gente encontra aí um preço de R$1.800, R$1.700. Inclusive tem um link na descrição do nosso grupo. Entra lá para vocês receberem as ofertas. Também não se arrependeram. Fluidez do sistema, sem travar. Dá para abrir vários aplicativos sem nenhum tipo de problema. O armazenamento interno. Nós também temos duas opções. Nós temos a versão de 128 GB e a versão de 256 GB. Aqui no nosso caso, no nosso smartphone, que foi o smartphone que a gente testou. Nós temos 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. E pode ser expansivo essa memória também. Com cartão de até 1 TB. A tecnologia que faz essa armazenagem junto com a parte de memória é o FS 3.1. O que faz ser um smartphone bem rápido para gravação de arquivos, transferência de dados, etc. Então, outro ponto muito positivo. A tela. Nós temos aqui uma tela Super AMOLED. Então é de 6.5 polegadas. E a resolução da tela é de 2.400 a 1.080 pixels. Ela poderia ser um pouquinho melhor na parte de brilho, na minha opinião. Às vezes, eu deixei aqui no máximo para vocês verem. Às vezes, a gente está utilizando na rua, assim, o que o pessoal fala, né? Knits. Knits. E eu depois vou dar até uma olhada quantos Knits que é essa tela. Mas poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ter mais essa tela um pouquinho melhor ali na parte da claridade, para usar ali no sol, etc. Mas também é uma tela que não deixa nada a desejar. Tela grande, resolução bacana, muito boa. Inclusive, ela tem Gorilla Glass 3, tá? Então, outro ponto positivo. Estou usando o smartphone. Nenhum arranhão ainda, por causa do Gorilla Glass, obviamente. Nós temos aqui uma tela de 120 Hz, a taxa de atualização, muito rápida, muito boa. Isso também faz aquela parte dos Knits, do brilho, ficar em segundo plano, devido à quantidade de atualização que tem essa tela. Nós temos aqui a parte de câmeras, super boas. Uma de 8 megapixels para foto macro. Duas de 12 megapixels. Grava 4K, 60fps. Na frontal, nós temos uma câmera de 32 megapixels, também 4K. Ela acaba gravando 4K. Então, assim, muito boa parte de câmeras. Inclusive, eu uso ela como a câmera principal aqui do canal. Nós temos aqui no aparelho uma bateria de 4.500 mAh. Na minha opinião, poderia ser um pouco melhor. Então, está aí um ponto que, talvez, tendo 5.000, 5.500 mAh, assim, esse celular aqui ia ficar perfeito. Não ia ter para ninguém, realmente. Mas, teria que melhorar um pouco essa parte da bateria. Se você usa um uso normal, aguenta um dia inteiro, tranquilo, longe da tomada. Você vai recarregar de noite. Mas, se você faz um uso mais intenso, fotos, trabalha com Instagram, edita alguma coisa ali no Canva, editor de vídeo, vai acabar a bateria no finalzinho do dia. Então, poderia ser um pouco melhor, mas utilização normal ele aguenta, tá? Ele aguenta, sim, uma utilização normal aqui no sistema. Vamos falar agora de uma outra coisa que ele poderia melhorar também, que é no caso do carregador. Ele suporta recarga sem fio de 15 watts. Vem o carregador de 15 watts na caixa, via cabo USB tipo C. Ele faz recarga reversa de 4.5 watts e aceita até 25 watts. Se viesse já na caixa o carregador de 25 watts, aí eu acho que é ok, mas poderia ser um pouquinho melhor. Mas, vem o carregador de 15 watts. Levando em consideração que muitas fabricantes nem mandam mais carregador, isso acaba sendo um ponto positivo, mas poderia ser um pouquinho mais rápido. Ele recarrega de 0 a 100% por volta de 1 hora e 40, 1 hora e meia aqui nos nossos testes. Com relação a funcionalidades do smartphone, ele é um smartphone que tem todas as funcionalidades possíveis, tem tecnologia NFC, tem modo DEX, que eu acho que é um ponto muito positivo desse smartphone. Então, assim, você não vai ter nenhum tipo de problema com relação a desempenho do aparelho, funcionalidades e etc. Então, é isso. Esses foram os pontos positivos e negativos que eu encontrei na utilização do S20 FE. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.